Esse cara é monstro, mano, esse cara é monstro. Coloca aqui na loja, pode procurar ele aqui que ele dá atenção. Eu dou descontinho, hein? Galera, olha esse TN do PSG, se liga esse aqui, ó, 40% de desconto. Boa, galera, Ana Paz, mais uma visitinha aqui, ó, nos Outlets, aqui no Shopping Light. Vamos passar na Nike, Adidas, Puma, Fila e depois lá na Galeria, galera, lá na Maze, que chegou o novo TN do Paris Saint-Germain, vamos ver os lançamentos que chegou lá, certo? Então bora lá. Galera, acabei de passar aqui na Nike, está rolando promoção de 40% em itens selecionados, então tem bastante coisa que está no preço bom. Vou dar uma geral aqui e mostrar os produtos que já estão com desconto para vocês, certo? Se eu mostrar aqui, a loja hoje está mais sossegada. O paredão aqui, os produtos selecionados seriam os que estão com a etiqueta vermelha, assim, ó. Ó, galera, encontrei o Hermex 90, aqui tem o branco e o preto também, vou mostrar para vocês, está 420 os outros, ó, 540, olha esse modelo de basquete, muito bonito, ó, ele sai 348 reais nessa cor, galera, show demais. Olha esse, 270 reais, aí todos que tiver que ser etiqueta vermelha, entra com desconto. Olha esse, ó, 389, ó, 330, olha esse, 210, eu vi, galera, que esse de 210 tem bastante opções, ó, 299. Esse outro também está bonitão, ó, 210, ó, galera, 420 reais, o branco e o preto do Hermex 90. Porém, esse aqui não tem mais numeração, então, para quem usa, tipo, 37, galera, ainda encontra alguma coisa, ó, está vendo, ó, mais para a mulherada mesmo. Ó, pessoal, vou passando assim, ó, que tem alguns modelos do Hermex 270, todos que tiver que etiqueta vermelha, ó, está com os 40%. Então, para a gente ver aqui os modelos que tem, todos esses aqui, tem dentro dos corredores, ó, o Hermex 90. Galera, esse tênis é muito confortável, por isso que ele é um dos mais caros, ó, aí ele está com 40% de desconto. Olha esse, 210, mais basiquinho. Vamos ver aqui o que tem de bacana, ó, 210. Ó, para a galera que curte TN, o novo Hermex Plus Drift, 780, galera, ele estava 1.400. Porém, esse eu encontrei nessa cor, galera. Modelinho novo aí do TN. Ó, algumas opções de crossfit. 240. 240. Ó, várias opções. Se liga que eu encontrei aqui, Hermex 270, galera, porém, esse aqui não entrou com 40%. Ó, galera, algumas opções de tênis de basquete. Esses aqui, 399, ó, Hermex System. Ó, esse modelinho, 480, ele entra com 40%, mais robusto, ó, diferentão também. Olha que eu encontrei aqui, Force, galera. O pessoal pergunta muito onde tem Force, porém, ó, valor normal. Ó, galera, mais uma vez aqui, ó, no Outlet da Puma. Aqui a promoção é bacana, porque aqui vai até 40%, galera. Vamos ver se tem algum produto diferente da última vez que eu vim aqui, certo? Então, bora lá, ó, se liga, ó, 40. Ó, galera, 228 reais esse modelo aqui, ó, tá com 40% de desconto. Bolinha vermelha, 40%. Ó, esse aqui, RS, ele é um dos mais caros da loja. Achei ele lindo, galera. Eu gosto bastante dessa linha RS, mais robusto. Um só aqui pra vocês, né, o etiqueto ali. Tá com 40%, ele vai ficar 480, mais caro. Esse outro aqui, ó, Puma RS também, ó, ele vai sair 299. Bem bacana, eu gosto bastante dessa linha, esses modelos mais robustos. Ó, galera, Suede também entra com 40, bolinha vermelha, ó, ele sai 270 reais. Ó, o Trinity também, lembra os modelos da linha RS, mas não é da linha RS, ele fica 299. Aí tem essa outra cor também, ó, sai 228. Bacana também essa cor aqui do Trinity. Ó, outro RS, caixa preta, diferentão, ó, porém ele não entra com desconto adicional. Esses aqui que tá sem a bolinha, alguns estão com desconto, mas não entra com um desconto adicional. Ó, a bolinha vermelha, 299, galera. Ó, galera, aí tem essa cor também desse modelo, ó, 299. Ó, várias opções desse modelo aqui, ó, várias cores, que vai ser 180 reais, ó. Porém, esse aqui só tem no feminino, galera, pra mulherada aí, ó, ele tem várias cores. Bonito também, mais levinho, ó, 180. Esse, 228 reais. Esse aqui é o X-Ray, mais robusto, também bonito, e no preço muito bom, 228. Ó, esse aqui tá com desconto, mas não adicional, tá 399 reais. Ó, galera, aqui na Adidas tá rolando promoção de 30% nos últimos pares, lá no paredão. Vamos ver se eu acho algum modelo bacana, então bora lá. Ó, galera, aqui na Adidas tá com 30% no paredão. Desconto adicional, encontrei algumas opções de chuteira. Esse lembra bastante aquele Samba, né, o pessoal tá perguntando bastante, é 245. Esse modelo mais baixinho, Samba tá muito em alta. Chuteira, ó, vai sair 105, galera. Tá no paredão, tá, tem que garimpar a numeração. Aí tem a branca também, que sai 105. Vamos ver esse modelo, ó, sai 161. Ó, ultra boost, ó, no paredão, sai 560. Então, um dos modelos mais top da Adidas, em questão de conforto. Ultra boost, ó. Todos esses modelos aqui entram com mais 30%. Olha outro que sai no precinho, ó, sai 161. Também aqui no paredão. Tem os modelos diferentes aqui, ó. Mais basiquinho, ó, sai 245 reais. Olha esse, bonitão também, ó. Então, todos esses modelos entram com 30% adicional, além dessa bolinha vermelha. Show. Além, galera, dos calçados, também tem o vestuário, ó. Essas araras aqui, que tá escrito últimas peças, ela entra com 40% em cima dos valores da etiqueta. Ó, então todos os produtos que entram, tá com desconto, entra com mais 40%. Mais 30%, quer dizer, a Adidas é 30% adicional. As últimas peças. Show. Galera, passei aqui na fila agora. Tá rolando promoção de 20% aqui no paredão aqui. Tô com o meu mano aqui, ó. Deixa eu dar um salvinho. Aqui, esse cara é monstro, mano. Esse cara é monstro. Colar aqui na loja, pode procurar ele aqui, que ele dá atenção. Eu dou descontinho, hein. É, isso que... Então é isso, galera. Mostrar pra vocês o que tem de legal aqui na loja. Ó, galera. O paredão com 20% aqui na fila. Esse modelo vai sair 224 reais. Olha isso. Sai 3,99. Aí aqui também, galera. O valor que tá marcado na caixa entra com mais 20. Ó, o modelo de basquete. Esse modelo é top. Ficamos mais caros também ali. Tá 5,99 e entra com 20. Vai dar aquela garimpada. Tem um disruptor ali, eu vi também, ó. Então todo paredão entra com 20% de desconto adicional. Ó, galera. Passar aqui na galeria agora, ó. Galeria do Rock pra ver se chegou o novo TN do Paris Saint-Germain. Então bora lá. Galera, agora eu passei aqui na Maze porque chegou o novo TN. Vou mostrar um pouquinho dos lançamentos que chegou aqui, ó. Se liga. Só os top. E lá em cima tem a Maze Outlet no segundo andar. Mas vamos ver os lançamentos aqui na Maze. Se liga. Ó, galera. Aqui é pra quem curte os lançamentos. Fica bem próximo aqui o Shopping Light. Saí de lá e já corri aqui, ó. Porque eu queria ver esse modelo aqui. PSG, Air Max Plus TN. Ó. Aqui só lançamentos, galera. Loja top demais. Ó, pessoal. Novo TN do Paris Saint-Germain. Top demais. Ó, edição limitada. Essa edição aqui tá top. Diferentão, né, galera? Pra quem curte os TN, tá ligado, ó. Bem detalhado. Eu gosto bastante desse modelo. As cores são mais chamativas. Porém, uma edição, né? Pra quem coleciona. Tudo bem diferente. Esse modelo aqui também é top, ó. Inclusive, teve collab com a Stance. Esse modelo. Ó, várias cores novas de Dunk. Ó, o P6000. O modelo tá super em alto. Pegasus também. Só lançamentos, galera. Jordan 1 Low. Olha esse. Cor nova. Bonito demais, ó. Pra quem curte Jordan, que tem algumas opções também. Depois eu passei ali na Yoraiji, que tem os Jordan lá também. O 3, o 4. Ó. Os Dunkzinho. Várias cores. Inclusive, cores novas, ó. Esforço. Ó, pra galera que curte TN, que tem várias cores. As últimas, né? Que lançou. Eu gosto bastante dessa loja. Pode ver que tem bastante variedade. Ó. Drift também. Bem bacana. Ó, pessoal. Tem as cores aqui do DN. Modelo que lançou recentemente. Aí tem o cinza. Tem o branco com preto. E o preto com vermelho. Ou preto com rosa, né? Inclusive, eu fiz o review desse tênis. Ó. Shocks R4. Ó. Esse modelo, pessoal, tá perguntando muito. Cortez, galera. Encontrei quatro cores. Ó. Eles estão trabalhando com o Mizuno. Wave Rider 10. Top demais esse modelo. Lindo. Retrosão. Ó. Os Mizuno. Proficy LS. Preto. Tem os Beta. As edições limitadas do Beta também. Ó. Essa cor é linda, ó. Edição limitada. New Balance 9060. Várias cores do New Balance 550. Vans também, ó. Lançamentos da Vans. Só os top. Ó. Vários modelos da Adidas. Galera, eu não curto esse modelo, mas a galera pergunta muito desse Samba. Aqui tem várias cores. Adidas Samba. Aqui na Maze tem várias cores. Ó, galera. Também passei aqui na Yoraydi. Chegou cor nova aqui do TN, do Paris Saint-Germain. Shocks R4. Tem algumas cores do DN. Aqui tem uma variedade maior de Jordan e Force também, galera. P6000. Tem os ASICs. Ó, os Jordan. Ó, vários modelos. O Romero também, ó. Cor nova. Vários modelos, ó. Jordan 3. Essa loja também é referência. Pra quem curte Dunk e Force, olha esse paredão. Só lançamentos. Ó, o Panda. Famoso Panda. Ó, várias cores novas de Force. Aqui também, ó. O modelo da On. Uma marca que tá super em alta. Galera, e pra quem quiser comprar no online aí do conforto da sua casa, pessoal que mora fora do estado aqui de São Paulo, que sempre pergunta, Rodrigo, umas outlets que vende aí pela internet. Pra você também que mora aqui em São Paulo, mas é bem corrido, eu tenho, galera, cupom de desconto. Em alguns modelos no site aplicativo da Centauro, que dá pra você tá usando o meu cupom. Não tem esses modelos mais top na Centauro, mas tem vários outros bem bacana também. Dá pra usar em chuteira, na parte do vestuário, tem umas blusas lá bem bacana. Vários modelos de tênis da Nike, Puma, Adidas. Só lembrando, galera, que esse cupom, ele só entra nos produtos que tá escrito vendidos e entregue por Centauro. E tem alguns que tá escrito lançamentos e campeões de vendas, produtos campeões, algo assim. Não entra. O restante pode usar o cupom que ganha desconto em cima de desconto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve vou voltar lá pra trazer mais novidades, certo? Então já deixa o like, compartilha e se inscreva. É nóis!